Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Salário, uma coisa que eu tomo... Eu sempre falo para o guru, as pessoas ganham 5% do que elas dizem que ganham. É sempre assim. É, e eu sou o contrário. Eu falo 5% do que eu ganho. Eu sou paranoico com segurança, cara. Mas você está certo. Mas vamos lá ao caso escabroso, para a gente não perder. Eu não devia falar isso, né? Os caras vão pegar. O juiz lá do Sul, ele solicitou uma avaliação em linguagem corporal de uma testemunha. Ele conferiu a análise, levou a análise como uma prova para anular o depoimento da testemunha, porque, por mais outras provas, foi confirmado que a testemunha estava mentindo. Mas, a primeiro momento, só se tinha análise não verbal. Então, foi meio que, tipo assim, vamos dizer assim, o veredito saiu bem antes e depois só trouxeram as outras provas como anexo. Bom, agora eu vou falar da minha área, né? Se eu já trabalhei, já. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque a maioria dos casos que eu já trabalhei estão em segredo de justiça ainda. Mas vamos lá. Um caso bem, bem, bem curioso mesmo, que eu trabalhei ano passado, foi assim. A mãe já tinha... A mãe era dos pais separados, a mãe estava sem a guarda da criança, do filho dela, e o pai tinha conseguido provar... Como é que era a situação? O pai tinha conseguido provar na... Ah, não. A mãe... O filho tinha dito para a mãe... Surgiu um sentimento de dúvida, hein? Também estou... Foi, cara. Foi, não. É muito caso, eu acabo confundindo. E assim, eu também mascaro, eu tipo, mudo o sexo da criança para não acabar... Ah, sim, sim, sim. É uma mentira white line. Sim, sim, sim. Não, para proteger a criança e para eu me ferrar depois, né? Sim. Mas vamos lá. A criança em questão tinha dito para a mãe que o pai, os pais separados, o pai tinha abusado sexualmente dela. A criança falou isso para a mãe. A mãe ficou super em choque e fugiu com a criança. Ah, ele vai abusar do meu filho, a mãe fugiu. O pai conseguiu provar que ela estava sequestrando o filho dele, né? E concediu a guarda unilateral, né? Só ele ia ter a guarda da criança. Passou ali um tempo, mais ou menos um ano, ela conseguiu ter acesso, ele conseguiu ter visita com ele. Passou pelo processo judicial e conseguiu liberar as visitas com a criança. E a criança começava a falar, olha, mãe, ele faz isso comigo. Ele me leva na casa do tio dele, do outro tio, do amigo dele. E aí o tio traz o primo, e aí eu brinco com o primo. Bagulho pesado, é. E a mãe é assim, meu, já falei e tal. E qual que era a conclusão até então do caso? O caso estava arquivado, falta de prova. A conclusão da parte, da outra parte, né? Do pai falava assim, olha, alienação parental. A mãe está manipulando a narrativa da criança. A mãe está imputando isso na cabeça da criança. Aí entra o laudo psicológico, o laudo psicológico da criança batia com o abuso sexual. Aí o cara lá, a outra parte, conseguiu provar por um laudo também que a criança, na verdade, tinha alienação parental. Enfim, o caso estava arquivado. Aí um advogado me chamou e falou, você consegue comentar alguma coisa desse caso? Eu falei, olha, me dá um material. Aí ele falou assim, os vídeos usados no caso foram esses. Eu falei, mas esses vídeos já estão taxados? Já tem algum significado jurídico deles? Cara, esses vídeos estão como prova, não está como prova anulada, mas assim, você vai querer trazer dados novos sobre a mesma prova. Você pode fazer isso, mas não sei a relevância. Aí eu falei, peraí então, quando que foi que o menino falou da primeira, fez a primeira reclamação? Ah, tal ano, ele tinha 10 anos de idade. Tá. Tem algum vídeo, festa de família, dessa época para trás? Festa de família, onde tem o pai, onde ele está com o pai, a mãe, vídeo. Posso perguntar. Perguntou, tal. Tem, tem, tá aqui o material. Falei, então me manda. Me manda foto, vídeo de festa, aniversário, viagem e tal. Aí foi muito interessante. Pelo laudo, pela avaliação, a gente conseguiu observar ali que sempre que esse garoto estava perto do pai, tinha uma tendência corporal do pai a pressionar. A gente começa a falar, Vitor, mas como você vai ver a pressão da mão do cara pelo vídeo? Cara, não tem como você ver a pressão. Não, existem alguns estudos com câmera térmica que mostram como que é a coloração da ponta dos dedos quando você está pressionando alguma coisa e quando você solta. Então, podia haver igual que tinha um... o pai estava pressionando a cabeça da criança sempre. Vai tirar foto de família, vai colocar sempre a cabeça da criança na direção do pênis dele ou o bumbum da criança na direção do pênis dele. Então, essa movimentação sempre era marcante. E aí veio outro fato. A criança, foto de família. Mãe chegava para tirar foto. A avó, o tio, a tia. O pai abraçava nessa posição a criança. Nojo. Por que eu vou sentir nojo? Aí, qual era o relato dele? Ah, a guasminha branca do papai. Então, por que nojo? E por que o pai tem esse comportamento? Conclusão, o caso foi reaberto por conta dessa avaliação. Então, é um caso que ainda está em segredo de justiça, mas esse acho que é um caso... Assim, você ouve e você fala, não, não é possível que o cara leva o filho e aí o outro cara leva o filho. Tipo assim, você fala, sério que existe esse bagulho, velho? Sério? É bizarro, né? Só que assim, eu acho bacana, tipo, o caso estava travado num ponto. E eu falei, caramba, nesse ponto eu não vou bater. Porra, cara, me traz aniversário da família, vídeo, foto. Cara, isso foi um negócio que eu achei muito massa. Eu gostei bastante. E aí, em todas as fotos... Foto e vídeo. Ele aparecia... É, por exemplo, estávamos filmando, né? Aniversário. Vai ter a foto do pai e do filho. Aqui no vídeo, né? Você via o pai já colocando a cabeça e o menino já... Fazendo nojo. E aí você faz o questionamento. O menino está falando que tem nojo porque ele tem a babinha branca do pai. O pai pressiona. O menino está mostrando nojo. Nojo, faria a relação com o relato dele? Pô, total. Como que você vai ensinar uma criança a fazer nojo? A gente não se ensina. A gente aprende. A gente nasce com a microexpressão já inata.